Neste canal Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. O primeiro contato que eu tive com o Dioréi foi até antes, eu não sabia que era o Dioréi. No Japão? Não, não, não. Eu morei no Japão, mas o primeiro... Kawaii Desu. Não, teve uma vez que eu assustei um japonês aqui, depois eu conto essa história, que eu falei que nem um Yakuza com ele. Cara, o André fala japonês, cara. Eu não falo tão bem, mas fala o suficiente. Fala que nem um chefão da Yakuza desafiando o cara que tá dedando pra polícia. Foi um negócio assim, o cara foi no Blood. E aí um amigo meu me ligou e falou assim, cara, tem um cara do intercâmbio de japonês que veio pra cá. E eu fui pro Japão faz o quê? Eu morei no Japão faz 15 anos. E eu falei, cara, é um bom momento pra eu treinar meu japonês. O meu japonês é rudimentar. Tipo, eu não vou morrer de fome, mas não sou nenhum fluente. Só que quando a bebida entra, a língua parece que ela desenrola. A fluência sai. E foi engraçado que eu tava tentando falar com o cara em japonês, tentando escutar sílabas e tal, tá dando certo. Só que mais tarde a gente foi voltar pra casa e o nosso amigo foi levar a gente, né? E o nome dele era Yuu. E tem um jeito de você falar. No japonês é assim, o difícil é que você tem que escolher os pronomes de tratamento de acordo com cada pessoa que você vai falar. E o jeito que Yakuza fala é um jeito perigoso, assim. Você fala, a pessoa não fala desse jeito. Olhar semi-cerrado, mão no bolso, né? E ele puxa pra ser ofensivo. O japonês não tem muito palavrão no Japão até que eu sei, sabe? Tipo, eu morei lá um ano e ninguém fala um palavrão, palavrão mesmo, sabe? Eles falam com um R, sabe? Tipo, eles puxam muito R. E eu bêbado, no banco de trás do carro. Isso aí é tipo, meio maldito. Não chega a ser um palavrão, sabe? Entendi, entendi. Aí o cara, eu virei pra ele. Oi, Yuuza. Aí ele olhou pra mim assim. Oretá te okurou sanai de kudasai, né? Aí tipo, mais ou menos eu disse assim. Por favor, não nos mate. Só que eu falei que nem um Yakuza. Ele, onde você aprendeu a falar assim, velho? Só conheceu gente boa. Oretá te okurou sanai de kudasai, né? Mas e esse negócio do jorei? Pô, eu lembro que eu te perguntei da outra vez, mas só pra relembrar aqui. Tu sapecou uma japinha lá? Não. Foi uma brasileira que eu saí lá. É? É. Eles são muito fechados, especialmente com estrangeiro, né? É muito difícil lá. Será que elas fazem barulhos na hora do ato? Aí eu não sei. Você pode assistir R. Entai e você descobre. Tá, mas R. Entai é tudo caô, pô. Cara, você vai apanhar em casa, hein? Você não tá se perguntando, irmão. Mariana vai tacar o pau de macarrão na cabeça. O chinelo da Mariana rapidinho. Você é em prostituta no Japão? Tem. Então é fácil descobrir. Não, não pra mim. Tem uns negócios lá. Não, pra mim também. Mas então, se alguém quisesse, seria fácil descobrir. Os caras saindo pela tangente. Por quê? Tu quer saber, Sérgio? Não. Não tem curiosidade nenhuma sobre isso. Cara, é uma coisa que você aprende. A vida maravilhosa. Você nunca zoou um carioca. Minha mãe é alemã, meu pai é carioca. O cara tem resposta pra tudo, velho. Não tem como. Não, mas aqui a gente já entrou em cada um. Né? Não posso falar nada, cara. Não posso falar nada. Mas eu queria falar um negócio aqui. Do meu primeiro contato com o Jorei. Que eu acho que plastifica bem aquilo que a gente quer dizer. Que foi o primeiro cara que se increditou em mim. Que foi o Douglas. Era um professor meu da... Eu não sei. Acho que nem essa escola nem existe mais. Que era a academia de animação que tinha aqui em São Paulo. Chama Douglas da Moral esse cara. Hoje ele é tatuador, se eu não tô enganado. E ele... Eu lembro que eu tinha uma grana que tinha sobrado da minha avó. E assim, eu terminei a faculdade e meus pais bem conservadores falaram. Cara, agora você se vira, né? Então eu peguei essa herança que eu tinha. Que minha avó tinha falecido fazia um ano. Uma pessoa que eu gostava muito. Ela, tipo... Foi basicamente... Minha mãe fala que ela era o amor da minha vida e vice-versa, sabe? E essa grana era sagrada. Era uma grana que ela tinha posta uma poupança quando eu tinha nascido pra eu usar pra minha faculdade. A grana que eu usei pra ir pro Japão foi essa. Foi um intercâmbio, mas a passagem foi essa grana. Então essa grana era muito sagrada pra mim. Eu não podia gastar com coisa liviana. Eu pagava minhas contas em São Paulo, que não tinha trabalho. E fazia esse curso que era com uma galera que tinha trabalhado no Corcunda de Notre Dame. Tinha trabalhado no Mulan. Falei, cara, eu quero ser um bom artista, né? Só que passou um tempo e o curso começou a degringolar um pouco. Nenhum sentido? Ah, tipo... Era um negócio assim... Os caras... Os caras estavam montando um estúdio. E aí a gente tinha meio que uma abertura lá dentro pra gente... Essencialmente a gente tinha... A gente tinha todo dia lá. Mas a gente tinha que pagar... Essencialmente no papel era dois dias por semana, sabe? Então era um lugar que eu me sentia muito confortável. A galera era muito aberta. Tinha uns professores fodas. Lá tinha o Avelino, que é um puta animador foda pra caralho, sabe? Só que aí depois de um tempo, eu fui falar com o dono que eu tava incomodado. Que os professores começaram a sumir. Tinha um professor lá que tinha trabalhado num filme. E a única coisa que eu queria fazer era passar vídeo do filme que ele trabalhou. Caralho! Sabe? A autopromoção. Sabe? E eu falei, meu, eu tô pagando uma... A grana era equivalente a uma faculdade paga hoje, sabe? Entendi. Eu falei, velho, eu não quero ficar aqui, sabe? E aí eu virei pra ele e eu falei... E o único professor que tinha lá, que era o professor que trabalhava com o Concept Art. Que foi a primeira vez que eu ouvi. E naquela época, tipo, tudo que se tinha na internet era fórum, sabe? Não era um negócio, assim, muito forte. Tipo o Forcham pra ilustradores. Que era o ConceptArt.org. E aí eu comecei a conhecer esse meio, foi em 2008 isso, e eu fiquei fascinado. Porque até lá era beabá, fazer bolinha, colocar risquinho na frente, aquela coisa de escola de desenho, né? E aí eu virei pro Douglas e falei assim, cara, eu tenho essa grana. Eu expliquei pra ele, cara, um negócio da minha avó e tal. E eu falei assim, eu vou te dar essa grana pra você me ensinar todo dia. Aí ele falou assim, ele ficou até um pouco assustado, assim. E ele todo japonês e tal, todo educado e tal. Falei assim, ó, eu não vou pegar essa grana. Eu não vou pegar essa grana. E eu nem posso te dar aula todo dia, porque eu tenho muito trabalho pra fazer. Mas vamos fazer assim, eu vou te ensinar, tá? E eu... Eu não vou cobrar nada. E aí eu fui, ele me pegava. Vocês conhecem São Paulo agora. Ele me pegava, ele morava no Morumbi. Ele me pegava na Paulista, me trazia pra casa dele. A gente estudava por 10 horas seguidas. Depois ele me devolvia em casa. Era assim. E uma vez eu tentei dar um presente pra ele em agradecimento. Ele ficou bravo comigo. Falei, não, não, eu não quero isso. Eu não quero presente e tal, não sei o que. Eu falei, mas o que eu posso fazer pra te agradecer? Ele falou assim, quando aparecer uma pessoa que estiver precisando do jeito que você quer, que tem o ímpeto que você tem, você vai fazer a mesma coisa e você não vai cobrar nada. Isso é o Dioré. Aí, você fez exatamente isso e isso é o Dioré. Isso é o Dioré. O André já fez isso com alunos dele. Isso que a gente chama de gratidão. Já é. É, e cara, isso é uma coisa muito forte. Porque, vamos pegar o exemplo de uma banda. Você ter uma banda autoral, ainda mais de metal, no Brasil, é uma decisão muito séria. Porque o que é popular no Brasil é totalmente diferente do que a gente toca. Na Europa é outra coisa. Estados Unidos também é outra coisa. Lá tem músicas mainstream, mas o rock e o metal também. Você tem o Sleepy Knot, mas tem o Jay-Z, Beyoncé, numa escala de sucesso muito similar. Aqui no Brasil não tem isso, porque o popular é o funk, outros gêneros, e jamais falando mal. Os caras com super sucesso, bombando, como são os caras que têm ascensão na música. Mas para você fazer, por exemplo, rock e o metal no Brasil, é muito difícil, porque você não tem apoio da grande mídia. Então, quando você diz, não, cara, eu tenho uma banda aí, cara, eu vou fazer acontecer, quero gravar um material e tal. Cara, tem algumas coisas aí. Persistência e comprometimento. Você tem as duas coisas? Não, vou tentando aí uma hora dar. Não é bem assim. Não funciona assim. Você tem que estudar muito. Você tem que se esforçar muito. É como qualquer negócio, como qualquer empresa. Você vai abrir uma padaria, você vai brincar para fazer pão. E daí o pão vai surgir? Não. Então, você tem que ter todo um planejamento, tem que ter todo um estudo, tem que ter um investimento para a coisa começar. E você tem que saber no que você está investindo. Às vezes o cara tem lá, porra, eu tenho 50 milhões na conta bancária, então, evidentemente, vou fazer sucesso. Ele afunda todo o dinheiro e não faz caminhar. É muito melhor ir degrau por degrau, mas consistente. Então, cara, foi uma batalha de quase 20 anos para gravar um disco, assinar com uma gravadora. Então a pessoa fala, pô, que sorte, hein, velho? Porra, assinou com os caras. Que sorte, meu amigo. Foi sorte isso aqui. Olha o tamanho da sorte vindo de manivela para você. Foi muito suor. Foi muito ensaio. É exaustivo. Então o que o André falou... Teve sorte também, cara. Pô, essa careca aí. Foi ela que te carregou. É, meu amigo, eu tinha muito cabelo nessa careca aqui. Depois ele vai te mostrar ali uma foto que ele tinha um moicano. Quando eu fiz o meu moicano, ele mandou, porra, tu não tá na idade de... Como é que era? Não sei o que, capilar. Ousadia capilar. Isso não é mais idade de ousadia capilar, né, meu amigo? Você tem pai de duas filhas. Dá um tempo aí, cara. Você tem pai de duas filhas. Você tem pai de duas filhas dentro dessa cabeça aí, cara. Aí ele me mostrou a foto dele quando ele tinha um moicano. Ele falou, parecia uma lagarta. Parecia. Parecia um trilho de ferrorama. É ridículo. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.